Bora lá galera, bora pra esse treinão aí de quadríceps e glúteos, lembrando que todos os meus exercícios são de 4 séries até a falha, então bora lá. Vamos começar com búlgaro, porque tem que ter, né, construção muscular de glúteos, né, de quadríceps, enfim. Assim, búlgaro é fundamental, lembrando também pra vocês que aqui eu tô fazendo com halteres, né, com anilha, na verdade, de 20 quilos, vocês podem adaptar aí os treinos com o peso que fadiga o seu músculo, tá, lembrando que pra você ter aí uma resposta na hipertrofia, na definição, tem que fadigar o músculo, tá gente? Independente de ser mais repetições ou um treino de força, tem que sentir realmente fadigar o músculo, ficar dolorido, ficar tendo aquele processo inflamatório pra que as fibras possam se recuperar maiores. O uso da creatina sempre antes e após o treino, se você vai fazer ciclo hormonal também tem que fazer a saturação da creatina, faça com a sua melhor amplitude todos os seus exercícios. Bom, fiz o búlgaro, aí conjuguei aí com o salto, né, um minuto de salto, tá, foram também quatro séries, aí finalizei, fiz subida no banco, essa subida no banco mata a gente, mas é excelente. Tô aqui sem andar, porque é treinão, só o peso do corpo, se quiser adaptar e colocar mais um pezinho, mas como o treino aqui vai ser pesado, foi com o treino do corpo e já tava bem fadigada por conta daqueles um minuto que a gente faz ali de salto no mesmo lugar. Tá, terminei as quatro séries, fui pro nosso elevação pélvica, tentei, aí eu fiz com 50 quilos, menos peso pra ter uma amplitude maior, uma amplitude melhor e com isso a modelagem melhor no glúteo. Olha esse quadríceps Brasil, tá crescendo, né mamãe? Então, vocês querem saber qual é o meu ciclo atual? Tem vídeo lá no Insta e também no aplicativo vizinho, mas aqui tem tudo sobre as informações pra vocês, tá, na playlist dos hormônios. Terminei lá as quatro séries de elevação pélvica, vim pra cá, fiz esse, cara, esse exercício é muito bom, aí eu trabalhei com 80 quilos, foram quatro séries também, fiz ele sozinho, não conjuguei porque era aberto e fechado 25 repetições, tá? Fazia 10 curtinhas e 15 mais abertas, sempre com meus pés inclinados pra fora porque eu tenho problema com adutores, então bora lá. Daí, eu vim pro Smith, no Smith, eu queria morar no Smith, vocês não estão entendendo, porque aqui é uma série pra que se você tiver na academia lotada, fazer logo metade do seu treino de quadríceps e glúteos, ativando aqui só com Smith, tá? Aqui eu trabalhei com 40 quilos e conjuguei todos os exercícios, então fazia lá 15 repetições, meu melhor, meu máximo, vinha pra cá, aí tem a anilha no pé, já mostrei esse exercício pra vocês, pra dar uma qualidade melhor e trabalhar bastante. é esse medial aqui frontal na coxa, que é esse músculo pequenininho perto do joelho, pra saltar é muito difícil, então aquele com a anilha no pé é muito legal, porque trabalha bastante, a gente já sente no primeiro exercício. Então, eu fiz as quatro séries lá abertas, fui lá, conjuguei com aquele, depois pra matar, vim aqui, fiz no lateral com 40 quilos também, descendo devagarzinho, esmagando bastante, porque aqui a concentração é no calcanhar, na subida também eu tava focando no calcanhar, diferente das outras repetições, vocês estão acostumados a ver que eu foco também no peito do pé. Então, aqui também já é uma variação, tá? É importante vocês estarem trocando de treino sempre, o corpo é inteligente, se acostuma, se você tá naquele efeito platô que não consegue, né? Tá estagnado, não consegue avançar, troque o treino, é uma boa opção, tem vídeo aqui falando sobre isso. Esse foi o treinão, finalizei na extensora, não deu pra filmar, tinha muita gente. Mas espero que tenham gostado, me contem se vocês estão gostando dos treinos, tá bom? Um beijo, obrigada, se inscrevam no canal, deixem like e comentem, vocês são tops! Beijão!